E tamo de volta mais uma vez, depois de vários intercalços aí que a gente teve que, a gente perdeu o áudio de alguns vídeos E sofrer na mão de coelhinhos não importa mais porque nós temos um ovo de moa, certo? Errado, a gente precisa de uma coisa importante, eu até achei aqui, mas depois eu vou mostrar a dificuldade que é também, que tá faltando Pra você criar moas no Aether, você precisa encontrar as Acre Plants, que são flores que são tão desagradáveis quanto cocatrizes Ela não e cospem veneno em você, dardos de veneno Então são coisas que além de você encontrar, são difíceis Ah é, depois de todos os problemas que a gente teve na gravação, achei que seria melhor a gente começar a gravar algumas coisas E fora, né, fazer algumas coisas fora do... da gravação Porque afinal de contas seria muito chato vocês ficarem vendo tudo isso, né Então, senhoras e senhores Ah, olá vizinhos Eu tinha uma ilhazinha e demorei um bocado pra fazê-la Eu preparei essa área grande aqui pra poder... fazer umas alterações, fazer algumas... alguns experimentos Se podem ver, eu coloquei um coelhinho aqui, certo? Ah, bom, na verdade tinha dois, mas... aparentemente eles são muito espertos Eles sempre dão um jeito de pular pra fora, eu não sei como eles fazem isso, mas eles sempre pulam só dois bloquinhos Bom, enfim... é aqui mesmo que eu queria vir Agora o que a gente vai fazer é isso Colocar o ovo no incubador e eu acho que eu fiz uma besteira porque eu esqueci de pegar É, eu esqueci de pegar... Ah, não, não acho que não é, é esse aqui mesmo Ah, mano, eles precisam matar o meu coelho Vamos só demorar uma vida Deixa eu sair daqui antes que matem o meu coelho Que eles só atiram em mim quando eles conseguem me ver Bom, gente, agora que eu vou preparar, enquanto o meu moa Não Fica... não foi chocado ainda A gente vai dar uma explorada e ver algumas coisas Oh, ali parece uma coisa boa pra gente explorar É uma árvore de natal Quem sabe eu consiga o negócio que eu quero Tá pra lá, né? Tá pra lá que a gente vai Olá, você! Que bom! Tão conveniente encontrar você aqui Uhum... Dovenzinha, olha só! Tá vendo isso aqui, gente? Aqui embaixo? Isso é a conveniência da conveniência, porque aquilo é uma dungeon de bronze Que é legal Eu não preciso viajar muito Eu não preciso... para de morrer, coelho Eu não preciso viajar muito longe pra poder mostrar pra vocês O primeiro desafio do jogo Mas eu primeiro, antes de mais nada Quero mostrar as coisas que não dependem do... Das dungeons Bom, isso aqui é uma árvore de natal É... no natal, ou quando os caras relançaram a Éder Eles colocaram centenas delas E tinha vários presentes Coelho, cai fora E os presentes podem dar coisas aleatórias Eles podem dar umas coisas muito boas Ou não Ok, eles diminuíram drasticamente o impacto delas Ótimo, porque... É, então Pode dar explosão, pode dar XP Mas tem mais duas coisas que ele pode dar Uma delas é muito rara e eu quero muito Também não é essa Infelizmente, se você vier aqui e picotar a árvore Ele também não dá nada Então Preciso de mais árvore de natal, como aquela Coelho Come on Ok Oh, sim Saco Não, 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 não Não tem mais presentes não, cara Ah, que estranho É como se Se a gente for arrancado um pedaço Tem um presente ali Que a gente vai cortar pelas Bordinhas Que saco Ele oficialmente virou o bagulho mais raro do jogo Porque árvores de natal agora são raras E você tem uma chance de fazer com que elas explodam Do que qualquer outra coisa, tudo bem Me chame muito saco Eu mostro de outro jeito pra vocês Daquele jeito Árvores de natal 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 É, será que elas ia spawnar assim Enfim Então nós temos muita sorte com esse mapa Porque ele spawnou pra gente um mapa de bronze Um mapa de prata E lá pro outro lado tem um mapa de ouro Ah, eu queria mais árvores de natal Quão longe eu consigo ir com um coelho apenas Vamos lá O que eu quero na verdade é mais zenith Preciso de bem mais zenith Não é muito sábio o que eu estou fazendo Crianças Regra no Miland Mine Nunca cavem pra baixo Never Mas eu tô com um coelho Informação rochosa estranha Ali Zenith Zenith é importante Deixa eu ver por que ele é importante Ah, eu lembrei Bom, eu comecei a tentar explicar pra vocês Como é que funcionavam os minérios do Aether Bom Eu faço uma informação errada Os minérios do Aether Antes que eu acerte o meu coelho Coisa que eu não quero que aconteça Agora sim Os quatro tipos de ferramentas que você pode construir no Aether São feitas As de Skyroot Holystone Zenith E um minério raro e mega Mega master bom De tudo Que é o Gravitite Gravitite eu gostaria realmente de conseguir nesse mapa Mas é uma coisa muito mais difícil Porque Gravitite ele sempre aparece nas layers mais baixas Do Aether Entenda Embaixo das ilhas Então assim Ou Quando você usa Skyroot As ferramentas Elas tem sua grande maioria A possibilidade de darem um drop duplo Algumas ferramentas fazem isso mais Outras fazem isso bem menos Quando você usa Holystone Você tem um outro poder Que eu tinha esquecido Toda vez que você faz Alguma coisa Ou usa ela Você tem uma chance Você tem uma chance De que ela na verdade Dê um drop de Ambrosium Yup Existe a possibilidade de ela Dopar Ambrosium Pra você O que ajuda Porque Ambrosium É uma das coisas mais úteis Desse Desse mapa Costumava ser ainda mais útil Quando você podia comer ela É Você comia Ambrosium Só de contas Ambrosium Ambrosia Era uma pedrinha comestível Ideia bacana Ali é Não Ali não é Oh boy Oh boy Aqui nós não temos nada Não, não é É muito escuro Zenite Tem uma outra utilidade Aliás É um dos minérios mais engraçados Porque ele tem Eficiência Relacionada A durabilidade dela Então Quanto mais nova ela está Menos afiada Menos Útil Ela é Agora quando ela está mais perto Do fim da vida É quando ela está mais gasta É quando ela funciona melhor Então Armaduras de Zenite Elas defendem mais Espadas de Zenite Dão muito mais dano Então Quanto mais velho Melhor Então essa é a propriedade do Zenite Fora que ela é tão forte Quanto o ferro Normalmente Então Ela fica realmente muito forte Ai não Coelho Será que eu mato coelho afogado Sem entrar na água Hora perfeita Para a gente descobrir Né Pula a coelhinha E Gravitite Ela é Uma É um minério Muito mais complexo Ele é o diamante Do Aether E a utilidade dele Bom Se o nome não te ajudou A presumir Por enquanto Até agora Esse ponto Então Eu vou esperar até Eu encontrar Para você ver O que ele faz Pô Você não vai subir não? Queria que você nadasse Deixa eu ver Com o coelho eu não nado É isso Ô coelho Então meu objetivo Hoje Além de chocar O meu moa Eu tenho mais dois Um é Encontrar pelo menos Um pedacinho De Gravitite Gravitite Se você quiser Falar em português E o outro É testar coisas Do mundo Da superfície Aqui Ah Eu sei que vocês existem Eu não esqueço Vocês não me deixam Esquecer Vizinhos Ah e Ferramenta nenhuma Funciona nos Blueberry Bushes Elas simplesmente Fazem o que elas querem Será que a gente consegue Será que a gente consegue Não conseguimos Faz um salto Não conseguimos Fizemos E assim Você nunca tem Blueberry Brushes Bushes Eficiente É sempre É sempre bom Você ter um montão Porque está bugado mesmo Tem umas que não estão Dando para pegar Tem umas que não dá Para pegar E aí Complique Porque Mesmo os porcos Aqui Você não vai querer Matar eles Entendeu Não vai dar Não Você não vai querer Ah Tem um presente Se bem que eu não tenho Menara esperança Que não seja Outra coisa Não seja um TNT Mas vamos lá Né Vamos lá TNT Ah Ah veio Bonequinhos De gengibre É Feliz Natal Não é esse que eu queria Mas serve Aqui ó E sim É para comer E vamos nessa Hum Está chovendo no mundo real É o mais próximo de noite Que a gente chega Numa Eder Antes da gente Realizar O desafio final Muito bem Muito bem Muito bem Obrigado pela sua ajuda Uma boa vida Em cativeiro Muito bem Vamos lá Ah Não está funcionando Dá só um instante Ah Bem Portas de ferro Se você não está montando Um mapa customizado Ou montando um cofre Bom Mesmo para montar um cofre Não serve muito Ah Deixei o coelho Lá em cima Deixei Eu nem verifiquei Ah Espera Verifiquei Como é que está O meu bichinho Caramba Somos três agora Família feliz Família feliz Põe seis Eu acho que é seis Mesmo que precisa Então Isso aqui É o Acre Plant Que é o que a gente Usa para alimentar Os Moas Na hora que Na hora que Eles chocam Vocês vão entender Tudo O que eu falei Que eram os meus objetivos Eu até esqueci Já Achar a gravidade E era conseguir O item raro De natal Eu acho Que o item raro De natal A gente vai Andar A um rolê Grande E não vai conseguir Então Quer saber Vamos Começar A fazer as coisas Eu tenho Eu tenho uma boa quantidade De Zenith Deixa o Acre Aqui Põe aqui De gengibre Aqui no cantinho Porque eles são especiais Tenho 43 Brushes Eu acho que eu vou É Vou resolver Minha vida Assim Vem cá Da Zenith Ah Meu bichinho Nasceu Que bom Que o Ativamente Me avisou Então volta 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 Eu preciso Fazer Uma Sela Não Não é assim Que se faz Uma cela Não Devolve tudo Como se faz Uma cela Eu esqueci Hum Eu Eu Eu